A CIDADE NO BRASIL Mystic, cruze! Isso foi perto! Se eu tivesse feito mais um movimento errado! Hum hum, é justo! A CIDADE NO BRASIL O que ficou? A CIDADE NO BRASIL O que é um movimento? Tchau, tchau. 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 Eu acho que a luz não enchei aqui. O que eu fiz assim? Eu tô ficando muito sério, né? Hum, essa é essa aí. Nem já consegui, mas deu certo! Ah, tá que pariu, pariu, saca-me-roda! Ao meu lado, meu noble Einherion! Nós temos alguma chance de vitória? Vai ser engraçado em sua alma! DIVINE ASSAULT! Mas você não me dá, porque asaram! Não? 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 Você só vai te dar o seu corpo. Você só vai te dar o seu corpo. Você só vai te dar o seu corpo. Eu estou te cansado. Fim de ataque. Você quer mais? Meu Deus! Fim de ataque! Fim de ataque! Dois malditos! Vérbida! Não показывai. Eita lá! Só não pode matar! Eita lá! 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 Você quer mais? Eita lá! O que é isso? Eita lá! Eita lá! Eita lá! Eu vou matar agora. Não! Que desgraça, velho! Puta que pariu! Porra, Jaili! Você quebrou toda a minha conta! Olha aqui! Caralho, a porra quebrou minha conta inteira! Porra, Jaili! Porra! Porra, Jaili! Porra, Jaili! Pelo menos! Porra, Jaili! Porra, Jaili! Porra, Jaili! Agora, meu turno! Agora, meu turno! Sentiria da Moração! Engraia da Moração! Crescent! Quanto, meu marido! Não acerto! Pelo menos... Acerto! Eterno! Enquanto! Que desgraça! Fale, não é ruim. It shall be engraved upon your soul. Divine Assault! Nica Felesti! Surely, you realize... Resistência? You freaks have no reason to exist. Oh, I did. You want some more? I got over? Oh, I have to snow you off. Oh, here's the fire. It's like... Vamos mexer na pedra! Mystic Cross! 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 A CIDADE NO BRASIL Eu vou fazer uma pergunta que parece idiota, mas vocês que já jogaram, talvez vocês tenham essa impressão, ou são vistas de verdade, ou talvez seja só Lando Urbana. Todo mundo sabe que cada personagem envolve um botão, que é o botão que eu gosto de bater. Até aí tudo bem. Mas, por exemplo, nas Orbs que enche o CC, eu sempre tenho a tendência a segurar ou apertar o botão do personagem que eu quero que pegue e sempre acho que funciona. Isso é válido ou eu estou inventando uma Lando Urbana? A Lando Urbana A Lando Urbana Mas agora eu não vou apertar o botão nenhum. Vamos ver o que vai acontecer com a Zona. Elas foram com a Mistina, que é o que eu gostaria de fazer primeiro, mas Mistina é a única que está com... Depst. Ele vai fazer um Depst com muita gente com o CC carregado. E eu imagino que a gente não sabe. Tive ali. Então! E hoje eu não sei melhor que ele tenha um bão. Ele vai ter um ataque na sua parte de baixo. Não, tudo é? E de onde eu estou segurando, não? O Caio? Agora eu posso ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Manda. Tchau, tchau. Vai, feitinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Você não foi um problema enorme. Você é um problema enorme. Não é uma única coisa que é usada. É uma única coisa que você faz. Com quem você faz, vamos lá! Ah! Controle! Quanto que ele já ligou aqui nessa dungeon? Ela foi pro nível 19, a galera tá me perguntando e pouca. Tá mal não. Eu acho que eu não preciso nenhum desse negócio de PV. Vou trocar... pelo... de skill point. E é o Emerald Meckler. Ape, um, já está. Essa é a parte. Ape, um, já está. Eu acho que ele já está. Eu acho que ele já está. Eu acho que ele já está. Tá, tá. Então, eu acho que ele já está. É, eu acho que ele já estava. Eu tenho dois. O meu é... é porque são estilos diferentes apesar de intercalar. É, às vezes interna a ideia de um no outro. Ah, não sei. Eu gosto muito de... Não, não sei. Agosto é forte. Falei pelo mercado. Não vou é massa que eu gosto dos temas dele. Mas eu tô meio enjoado. Hoje eu gosto mais de chão de legumes. Mas eu desgudo. NUSH Innocent! O que eu quero dizer é quearius... O que eu quero dizer é que eu não posso te encontrar. Mais um tempo que eu vou melhorar. Ordem. Deu mais de 80 horas. O que você quer dizer é que os Vamosье? Apoio do Valeu! Deu mais de 80 dias. Deu mais de 80 horas de 80 horas. Passamos. O que eu já peguei por isso. Lula, Lula, Lula. Vem com a necessidade. Eu não vou dar de maneira ninguém pra Valhalla não, porque meu C tá muito alto, eu acho, vou dar uma olhada. Tá em 22? Não vai de maneira ninguém pra Valhalla não. Só vou dar uma passeada antes, vou pegar alguns itens, essas coisas que eu não peguei ainda. Eu só lembro desse. O que, o que? Porque eu não vou mandar alguém pra Valhalla? Porque quando eu mandar alguém pra Valhalla, aumenta o seal. E eu tô achando que tá muito alto pro que eu quero fazer, aí eu não sei se eu deveria mandar. Eu acho que eu vou dar o save antes e vou tentar sem mandar, pra poder saber o que eu quero fazer. É coisa boa do capítulo que vem. É coisa boa do capítulo que vem. É coisa boa do capítulo que vem. Eu acho que vem lá. Eu quero que vocês processem, o pai de Argany matava dragões. Venha. Tentei vermelho! Venha. É um tempo há muito tempo, Lennith. Nossa situação atualmente é como se diz. Ah, ela está cantando de boa Tchateado Tchateado Um problema Tchateado 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 sobre os mortos. Precisamos de sorceres. Nos enviamos alguém que é conhecido na arte de magia. Há centenas de anos atrás, uma sorcerosa que perdiou suas próprias poderes tão grande que ela levou sua própria vida. Alguns dizem que ela adorou seus poderes de propósito de Mimir, o antigo de Vanyar. Sua nome era Lyseira. Mesmo com a morte dela, sua alma não foi permitida morrer. Ela é fechada dentro do cristal de uma grande magia. As ruínas, onde ela é fechada, são chamadas Octane por os Midgardianos. Lenith, você deve ir para as ruínas e liberar a alma da sorcerosa Lyseira. Muito bem. Boa sorte. Eu espero boas notícias. O que eu acho? Tá com medo de não ver isso? Isso é que dizem que eu estou seguindo o caminho certo. Amém. 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 Onde está ele? Eita! Laplace! Deu merda! Eita! Agora ela fofoca com o Luciano de boassa, tá ligado? Caralho! Gazeca Malguina! É isso aí! Que eu não ganhei a Malguina! Fudeu! Eita! 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 Oh! Esse jogo é muito melancólico, é absurdamente melancólico. O que você quer dizer? Apenas que todos os super-sorais que você pega se foda e morre. O que você quer dizer? Eu sou um Deus! A LOCKY DE VERDADE A LOCKY DE VERDADE A LOCKY DE VERDADE A SELEM Tipo a cada final de capítulo. 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 Valkyrie, do you hear me? It's me, Lucien. Valkyrie, do you hear me? Valkyrie! Valkyrie! Lucien, what is this? I'm going to send you one of these earrings. And I want you to take it. But the other one is hidden somewhere else. What do you mean? That's why you use the water mirror? It wasn't really the earring that I wanted to give you. But I thought if you accepted it, maybe... No. I know that you'll figure out where the other earring is. How will I? You dare to order me to go treasure hunting? You're a fool. Now that you have done this, have you any idea of the repercussions? This was... This was... Unforgivable! What a bad dublade! What a bad dublade! What a bad dublade! What a bad dublade! The voice is great, but they don't interpret it! Why? Why did it have to come to this? Unforgivable! What a bad dublade! What a bad dublade! Have a finished, I got a bad dublade! I know a bad dublade! What a bad dublade! There's monsters! O que é que você vai jogar... Não é porque você vai jogar... É porque você vai jogar. Não tem mais uma vez. E como você vai jogar... Eu queria jogar esse jogo... A Vagilidade em Japão é do caralho! Eu não sou doblahol não conhecido. Doblahol ensinou. Procurem... Mano... No Youtube... Eu acho que vai ter... Eu não lembro o nome do vídeo. Achei essa semana... Eu coloquei Finishing Blows, Valkyrie Profile e Japtro. Acho que dá pra achar. Olha eu! Voltei pro jogo! Vou matar o seu. Ixi, vai dar mal. Mais um. 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 Caralho! Ai... Eu tô usando agora essa aqui, se não me engano. A bruxa é da 1600. Caralho! Oh, vou comprar. E aí? 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 E aí... E aí? E aí? P Following 180? E aí? E aí? E aí? E aí, É Lebensbotало? E aí? NoTOR1! E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E ele morre. Por que você não lutar? Eu estava pensando. Pensando? Pensando? Estava tentando descobrir como tudo veio a isso. Queira! Criando pedras contra as mulheres e as crianças. Nós dizemos que é certo, porque nosso objetivo é justo. Mas quantos pessoas defensoras foram mortas? Queira! Tudo que eu queria fazer era proteger os próprios que eu cortei. Tudo que eu queria fazer era proteger as pessoas que não poderiam proteger. O que eu queria fazer? Não, com certeza não acaba hoje. Eu tenho que trabalhar mais de manhã. Queira! Deixe-nos ir! Queira! 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 Mas já tá encaminhado pro final... pro final A. Queira! 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 Quem não vai com você ir para vocês. Square! Vamos lá! A minha parte, meu noble Einherion! Não fiz o baixo assim não, tá ligado? Você me ajudou bem, Aynhaerjar. Não, 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 não sai daqui! Não, 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 não! Ah, o que você faz? Graças a Deus. Para o meu lado, meu noble unhairedo. Ha! Você acha que poderia me derrotar? Você acha que poderia me derrotar? Você acha que poderia me derrotar? Sim! E aí That was close if I had made one more wrong move To my side my noble I'm here you are this won't be easy Mystic Crofts Mystic Crofts Mystic Crofts Mystic Crofts Mystic Crofts